Agora a gente vai iniciar a premiação dos três primeiros colocados no quesito geral do programa de excelência, mas antes eu queria uns minutinhos para dar os parabéns para todos vocês que estão aqui na sala e todos da equipe de vocês que estão acompanhando via Zoom, porque a gente sabe das dificuldades do dia a dia, desde o começo da entrada de vocês no projeto e o quanto vocês se engajaram nessa jornada conosco e para todos nós, falo em nome de nós três, Editora Intersemente, vocês são um orgulho para a gente hoje. Então, queria agradecer antes de iniciar esse momento de premiação e vamos lá, sem mais de longas, vamos seguir. Esse terceiro colocado, o que falar dele? Vou começar dizendo que ao longo do tempo, de toda a sua trajetória, hoje ele é uma referência de distribuição, Brasil. Isso mesmo, Brasil. Ele, em toda a sua trajetória, teve diversos desafios que sempre colocando o coração na frente do negócio, a vontade e a persistência em vencer, ele conseguiu superar todos esses esses percalços. E hoje ele mostra, hoje ele nos ajuda, inclusive, a crescer nos parâmetros da rede, a nos provocar positivamente a estar sempre evoluindo. Então, para a gente é um orgulho anunciar o terceiro colocado, que eu chamo agora... Sobe, sobe o elevador. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Pessoal, obrigado. Queria agradecer a Deus por dar o dom da vida pra gente estar aqui hoje. Queria agradecer a esse sócio dos sonhos aqui, que é o Ivan Tudeia. Sem ele nada disso teria acontecido nas Cervantes. essa equipe maravilhosa que está aí, de gestores que lutaram para cada ponto do programa de excelência que se dedicaram, que ficaram horas, fios à noite, trabalhando muito. E assim, agradecer a equipe de canais indiretos, Janaína, Júlia, não dá para citar todo mundo, e dizer o seguinte, programa de excelência para nós é evolução sempre. Evolução de pessoas, evolução de processos, e nós queremos evoluir. Queria deixar um recado aqui, podem subir o sarrafo, a Cervantes está pronta para evoluir. Aê! Parabéns, hein? Oi, gente, eu esqueci da minha família, tenho que falar da minha esposa Flávia, minha filha Arthur, e meu filho Arthur e a Marina. Eles me ajudaram muito enquanto eu trabalhava de madrugada, tiveram muita paciência comigo, e os meus KDMs também, né? Todos aqui, né? Fred, produção, Vitor, que foi KDM de BH, Thiago, quem mais? André? Está faltando alguém, gente? Por favor, me ajuda. O Bruno? O Bruno? Bruno? Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.